Toda hora eu escutava meus pais dizerem Ih, dessa vez essa menina vai A menina está aqui com 85 anos E não sei quando é que eu vou ainda Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci Nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu Eu achei que Deus confiar em mim para alguma coisa E essa certeza não me deixou acreditar Nas três traves que eu mais escuto na vida Você não pode Se você não fosse assim Quando você melhorar Se eu quisesse eu não faria nada na vida Ninguém ia me cobrar Eu não podia Se eu não fosse assim, eu sou assim Quando melhorar Nunca melhorei Cada vez eu estou pior Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe Quando ela dizia que eu jamais me casaria Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas Que marido vai querer uma esposa aleijada Mas logo em seguida Chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam E meu pai me mostrou uma das cartas Imagina O coração dela é grande, o lado direito A coluna em forma de interrogação A bacia é toda torta A perna direita não tem musculatura Para baixo, a esquerda para cima Se tentar ter filho vai morrer no pasto Eu casei com o Paulo Fomos casados 56 anos E seis milagres aconteceram Seis filhos nasceram Nasceu o Paulo Elísio, o Lingote Que faria agora 67 anos Faria Ele faleceu há sete anos atrás Nasceu a Melina A Virgínia Helena Que eu perdi dez dias depois que eu completei 21 anos Eu perdi minha filha, a Virgínia Helena Nasceu o Luiz Alberto Nasceu a Virgínia Tereza Que me deu problema E apesar dos médicos terem dito Que eu jamais poderia ter filhos Dez anos depois Eu tive um temporão Tenho nove netos E oito bisnetos O Paulo morreu Em 40 minutos Ele acordou de madrugada E me disse Virgínia, eu estou passando mal Eu vou morrer Um homem, gente Que eu conheci aos 16 anos Que me fez mulher Mãe Avó Bisavó Que eu sentia inteira ao lado dele Que vivemos uma cumplicidade Como eu já disse 56 anos E ele foi embora assim Nunca perdi um minuto Se foi difícil Eu coloco a fé e esperança O que é fé? Fé é acreditar na sua força No seu Deus dentro de si Nas suas possibilidades E esperança É o impulso que nós temos De prosseguir Mesmo que a vida esteja difícil Não paralisar Muitas pessoas pensam Que são os fatos Que nos atingem São as circunstâncias da vida Que nos atingem Os planos de Deus Que nos atingem Mas na verdade Eu sempre achei Que o que nos atinge É a forma de enfrentar As circunstâncias da vida A maior lição da minha vida Foi que eu descobri Que eu mesma É que criaria obstáculos Para mim mesmo Porque eu é que construo Minha própria vida Nada é maior do que é nosso Eu não choro pelas tristezas Eu choro pela emoção Um balé Uma orquestra Um grande teatro Me emociona muito A emoção me faz chorar A tristeza me faz crescer E aí E aí E aí